para te falar que ele viria aqui hoje, porque ele queria te ver. Mas o Lula marcou uma reunião com ele agora. Ele está agora com o Lula. Se terminar em tempo, ele vem para cá. Que bom. O Mercadante é uma pessoa muito querida, eu gosto muito dele. E ele não queria perder essa oportunidade de te ouvir, mas se ele não vier, ele vai ouvir depois a gravação. Mas deixa eu contar um pouquinho a história do nosso grupo e aí o Eduardo vai entender por que a gente o convidou. Então, eu estou vendo que ainda a gente tem só umas 20 pessoas, mas eu acho que já dá para começar. Na verdade, a gente é um grupo de pequenos empresários que se reúne na Fundação Perseu Abramo, já há quase três anos, antes do Mercadante, quando era o Márcio Portman, nós já fazíamos parte da Fundação. E, na verdade, esse é um grupo hoje que tem umas 60 pessoas, mas a gente, dessas 60, tem mais ou menos umas 20 pessoas que já se reúnem para discutir pequenas empresas há mais de 25 anos, desde a campanha do Lula para presidente em 1994. Você deve conhecer o Odete Grajeve, que foi um... Bati um longo papo com ele outro dia. Eu o conheci há poucas semanas atrás, nunca tinha conversado com ele. Legal. Então, o Odete, ele é uma das pessoas que iniciou esse grupo, isso justamente há 27 anos atrás. E aí esse grupo foi convivendo junto, o Lula foi eleito, depois a gente dissolveu... Antigamente a gente chamava Associação Brasileira de Empresários para a Cidadania, CIVES. A CIVES foi extinta, mais ou menos em 2010, a gente criou uma outra entidade latino-americana, porque a gente se juntou com um grupo latino-americano de pequenos empresários, chamado Alampime, Associação Latino-Americana de Pequenos e Microempresários, cujo presidente deveria estar aqui agora, mas acho que ele vai chegar daqui a pouco, é o Sérgio Mileto, ele deve vir. E esse grupo, então, vem se reunindo, a gente teve uma passagem importante pela Federação do Comércio, de 2010 a 2015, a Federação do Comércio criou um conselho de pequenas empresas. E a gente fez parte, foi uma época muito boa, porque como a Federação do Comércio é muito rica, ela tinha muito dinheiro para mandar a gente para Brasília toda hora, falar com os deputados e com os senadores a respeito das demandas das pequenas empresas, e principalmente a gente teve a oportunidade de convidar pequenos empresários de outros países para virem para cá conversar com a gente. E é daí que a gente tem uma experiência grande com a Itália, a gente fala muito da Itália. Depois a gente pode até falar disso. Como que é a Itália? Porque a Itália é o país da pequena empresa. Mas nós, a Fundação, o nosso objetivo na Fundação, como de todos os grupos da Fundação, a gente, na verdade, chama NAP, Núcleo de Ações de Políticas Públicas. E o nosso é o NAP de Pequenas Empresas. Todos os NAPs têm a missão de produzir conteúdo. Conteúdo. Conteúdo que vai alimentar os parlamentares do PT, todas as bases militantes do PT, senadores, e também, evidentemente, vai alimentar o programa do partido. Vai dar conteúdo, vai dar substância para o programa. Mas o objetivo principal mesmo é promover a discussão do tema, para que as coisas sejam bem discutidas e que a gente tenha clareza a respeito do que a gente deseja. Eu tenho certeza que nesse ponto, pelo menos nesse ponto, o PT está muito na frente de qualquer outro partido brasileiro. Aliás, nenhum outro partido brasileiro dá a mínima atenção para as pequenas empresas. E mesmo os partidos de esquerda. Só o PT tem essa discussão interna. A gente, inclusive, no ano passado, saiu o Programa de Reconstrução Nacional, que é uma plataforma de 300 páginas, que é praticamente o programa do PT, e tem lá cinco, seis páginas, que é a nossa parte das pequenas empresas. Então, a gente está, volta e meia, produzindo conteúdo. E agora, a gente está, realmente, às voltas com o conteúdo. E o Mercadante criou um negócio chamado Cadernos da Fundação Perseu Abramo. Os cadernos que vão sair agora, em novembro, o caderno de novembro é o caderno das pequenas empresas. Então, nós é que estamos elaborando o caderno da Fundação de novembro e começamos a trabalhar nisso já há alguns meses. E é um trabalho complicado, claro, porque são muitos assuntos que envolvem a pequena empresa. Tem a questão do crédito, a questão tributária, a questão de poder de compra, políticas públicas, economia solidária. E a gente se dividiu em subgrupos. Nos dividimos em cinco subgrupos e cada um desses subgrupos ficou, então, elaborando a sua parte. Então, nós temos aqui, agora, acho que as cinco pessoas os subgrupos, é o Luizinho Barreto, que eu vi o Luizinho estava aqui, agora há pouco, não sei se ele saiu, mas acho que ele saiu, deve estar voltando, que é o grupo da parte institucional, que discute a legislação para a pequena empresa e as instituições. Quando a gente fala de instituições, a gente fala, basicamente, do papel do SEBRAE e do Ministério, eventualmente, Ministério da Pequena Média Empresa, e mais a legislação. Fora isso, a gente tem um grupo de crédito, que discute... Ah, o Luizinho chegou, está aí o Luizinho. Estava falando de você agora, Luizinho. O Luizinho, Eduardo, ele foi presidente do SEBRAE e ele foi ministro, também, do turismo nos nossos governos. Eu tenho certeza que o Luizinho depois vai falar mais, vai comentar mais. Outra pessoa que foi subcoordenador de um dos grupos é o Ricardo Raaz, que é um catarinense e é quem cuidou da parte de crédito. É também um empresário com muita experiência na área de crédito e ele coordenou a parte de crédito junto com mais sete, oito companheiros. Tivemos também um terceiro subcoordenador, que é o Alencar, que está aqui, o Alencar Ferreira, que foi encarregado da parte de crédito, desculpa, de tributária. A parte tributária é uma das partes mais importantes para nós, pequenos empresários, e a coisa que mais chama atenção que a gente colocou lá no documento é que o Brasil é o país que a pequena empresa paga mais que a grande. No mundo inteiro é o contrário, proporcionalmente. No mundo inteiro, a grande paga mais. No Brasil, não. No Brasil, a pequena paga mais proporcionalmente. Então, esse grupo foi coordenado pelo Alencar. depois teve o grupo de políticas públicas que esse, basicamente, eu dividi com a Marie. A Marie está aqui também. A Marie é uma pequena empresária, é uma empresária, mas é uma pequena empresária de uma empresa famosa que você, Eduardo, já deve ter frequentado, que é o restaurante La Casserroli, que não é tão pequeno assim. É só o melhor restaurante de comida francesa do Brasil. É mesmo. É só isso. E tivemos a Miriam do Alibi, que coordenou também o grupo de economia solidária e empreendedorismo voltado para atividades sociais e empreendedorismo feminino. Bom, a gente, todos os grupos fizeram um trabalho muito bom, cinco subgrupos. E o grande trabalho, a grande dificuldade foi que a gente criou um grupo de sistematização, eu, a Miriam e a Marie, que tinha a missão de juntar os cinco documentos num só e fazer um documento, então, resumindo tudo, que foi uma coisa muito difícil. Mas aí, nas nossas discussões, a gente falou, poxa, estamos precisando de alguém que venha com criatividade, porque a gente toda hora está falando essas coisas aqui. Como a gente, alguns de nós se reúnem há 20 anos, faz 20 anos que a gente fala que o problema do crédito no Brasil é porque os bancos não querem oferecer crédito. 20 anos que nós estamos falando e não acontece nada. Então, aí a Marie falou, bom, mas vamos então trazer uma pessoa criativa para ajudar a gente e foi aí que a gente começou a pensar, bom, quem é criativo nesse país? E aí foi uma unanimidade. Quem é doido, não é, Paulo? Não, não, não. Todo mundo falou, é, realmente, o cara criativo é o Eduardo Moreira. E aí, não tivemos dúvida. Aí, falamos com o Eduardo Faniani, que também nos ajuda, deveria estar aqui, mas não está. E o Faniani, que conhece bem, e ele nos deu a sua direção e a gente chamou. Mas, então, pessoal, o Eduardo Moreira, ele está aqui simplesmente porque ele é considerado um dos caras mais criativos desse país. E ele é mesmo. Ele tem feito coisas incríveis de pensar fora da caixinha. Ele é responsável por um instituto, que é o Instituto Conhecimento Liberta, que eu não conhecia, mas é uma coisa incrível. É uma... escola que dá conhecimento a pessoas que não têm condições de pagar. Boa parte dos alunos não têm possibilidade de pagar, mas justamente ele consegue fazer isso através das pessoas que pagam. Depois, acho que era bom você falar um pouquinho mais, Eduardo, do conhecimento, do Instituto Conhecimento Liberta. O Eduardo é uma pessoa que teve uma experiência muito grande no mercado financeiro, foi executivo financeiro durante muitos anos, então, ninguém engana ele nesse mercado, porque ele foi do mercado, e a gente sabe que esse pessoal gosta de enganar todo mundo, mas, ah, o Eduardo eles não enganam. E o Eduardo fez uma coisa que eu adorei, e acho que todos adoraram, que foi criar o movimento somos 70%, que, felizmente, agora somos 78%, felizmente. Mas, acho que graças ao movimento Eduardo, contribuiu, porque na época o Eduardo lançou Somos 70%, mas a gente não era bem 70%, a gente era 60%, agora chegamos aos 78%, estamos melhorando. Mas, enfim, pessoal, hoje não sou eu que vou falar, a gente vai falar com o Eduardo. eu mandei o nosso programa, eu mandei o nosso documento para o Eduardo, o resumo do nosso documento, mas, Eduardo, não estamos cobrando de você de maneira nenhuma aquele documento. Eu vim preparado para a prova, eu vim preparado para a prova. Não é uma prova, tá? Não é uma prova, mas a gente queria que você falasse sobre essa temática toda, o que você acha que seria algo inovador nesse país em termos de pequena empresa. Só para concluir, eu te garanto, uma coisa eu posso te garantir, o Brasil é um dos países mais atrasados do mundo na área de pequenas empresas. É impressionante. É o único país do mundo onde 99% das empresas são pequenas e micro, mas só tem 29% do PIB. qualquer outro país que você for ver, até os Estados Unidos é 50%. América Latina inteira 45% tirando o Brasil. Na Itália 65%, mas no Brasil é só 29%. E por quê? Porque o Brasil não dá a mínima para as pequenas empresas, não existe uma cultura de pequena empresa no Brasil, ninguém está preocupado com a pequena empresa, e a gente justamente está precisando de alguma ideia nova para ver como é que a gente passa a ter um papel protagonista nesse país, que é isso que a gente quer. A gente quer ser protagonista, mas ninguém dá bola para a pequena empresa, então nós temos que mudar esse estado de coisas e é por isso que a gente convidou você. Com a palavra, Eduardo, muito obrigado por ter vindo, está sendo o convite. Está ótimo, bem, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, a relação com a Perseu Abramo tem sido maravilhosa, tanto com o Mercadante, um grande amigo, o Poc, também um super amigo, então fico muito feliz de estar aqui participando. Eu anotei alguns pontos aqui para falar na conversa de hoje, mas eu vou me dar a liberdade de, enfim, poder falar aqui sem muito medo do que eu vou falar, quase que a liberdade poética de falar sobre, enfim, a minha visão sobre o tema de uma maneira que eu não teria se eu estivesse falando, por exemplo, numa audiência pública ou se eu estivesse falando num canal de televisão, porque ali você tem uma cobrança muito grande das pessoas em relação ao, enfim, ao que pode, o que não pode, o que a lei permite, o que a lei não permite, então aqui a ideia é falar, primeiro, num campo de vista teórico e aí falar muito da criatividade, vocês vão ver que eu falo de algumas coisas mais ortodoxas, mas de outras super heterodoxas, até para poder, enfim, ampliar o campo de ideias e vou falar um pouco aqui vestindo os sapatos de um pequeno empresário, eu trabalhei a vida inteira em banco, mas há três anos e meio atrás eu saí e foi engraçado porque eu saí para fazer minhas coisas e comecei a ter um ativismo muito grande, principalmente porque os livros que eu comecei a escrever me trouxeram muito para um debate, eu acabei ficando muito envolvido no começo na reforma da Previdência, comecei a participar muito do debate político e aí, enfim, esse negócio acabou me levando para essa discussão grande e eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi vários convites para integrar partidos políticos, mas eu falei assim, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar uma vez na vida, trabalhei em banco, fui, a gente fala que é sócio de banco, mas na verdade isso é empregado, porque banco tem dois donos, um dono ou dois donos e todos os outros sócios dizem que são sócios, mas na verdade tem que fazer o que o dono ali manda, então na verdade nenhum deles tem poder de testar a sua criatividade, né? E eu costumo falar, Paulo, que no Brasil a gente fala que a gente tem um problema que a nossa cultura não está sendo valorizada e fala que a ciência também não está sendo valorizada, dificilmente você vai achar um lugar do mundo onde uma das duas é valorizada e a outra não é, né? Porque as duas bebem da mesma fonte, em grego a palavra para criar, o verbo para criar é poiea, né? É daí que vem poesia, poeta, poema, então, assim, um país cheio de poetas é um país também cheio de cientistas, né? Um país que descobre uma nova vacina é um país também que vai ter um grande violinista, né? Então, e eu sou apaixonado por essa questão da criatividade, então o que eu resolvi fazer nos últimos anos foi não me entrar nesse jogo político, apesar de eu tenho interesse, acho legal para caramba, assim, me interesso, participo das discussões, converso, tenho um diálogo muito bom com o Lula, como tenho com o Ciro, tenho com a Marina, tenho com, enfim, vários senadores, deputados, eu converso com todo mundo, assim, mas eu resolvi colocar minhas ideias na prática, eu falei, vou testar as minhas ideias como pequeno empresário, e as coisas estão, obviamente, cheio de tropeços e coisas que dão certo e errado, mas as coisas estão indo bem, a gente abriu uma empresa há três anos, essa do, porque a gente falou aqui do ICL, que até depois, cinco minutos eu vou falar, porque é uma coisa super interessante, e tem também uma empresa de educação financeira, e hoje é uma empresa que tem mais ou menos 100 pessoas trabalhando na empresa, tem o faturamento que ela já está ali entre pequena e média, já, já é uma empresa que tem faturamento no total, a gente tem mais de 100 mil alunos somando as duas juntas, um faturamento de algumas dezenas de milhões por ano, então, o negócio em três anos ficou de pé e enfrentou a incredulidade de um monte de gente. A primeira coisa que eu queria falar é que eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao ambiente para as pequenas empresas no mundo de uma forma geral, mas no Brasil principalmente. Existe uma crença para mim que é muito equivocada, que é propagada por esses pensadores ditos neoliberais, de que o maior ambiente competitivo e o melhor ambiente competitivo é sem a presença do Estado. Isso é uma grande mentira. Quando você tira o Estado totalmente, a economia migra para monopólios ou oligopólios e, pior, para monopsônios e oligopsônios. Um exemplo disso foi quando surgiu a internet e a internet surgiu, a tecnologia surgiu antes de dar tempo de regular. Então, você tinha ali um negócio onde o cara abria uma empresa na garagem dele e estava competindo com outro que tinha em Wall Street uma outra empresa ou em Chicago e todo mundo nas mesmas regras que era não ter regras no negócio. O que aconteceu com a internet? Você só tem monopólio na internet. Hoje, você tem alguma regulação chegando atrasada, mas o ambiente é todo formado. Facebook é monopólio, Instagram é monopólio, LinkedIn é monopólio, Amazon é monopólio, quase todas essas empresas são monopólios. Então, o Estado cumpre um papel muito importante, muito importante, de garantir que a competição aconteça. e o grande problema para pequena empresa, talvez a gente fale ah, mas Eduardo, você está falando de um jogo muito maior, mas é a história de você ter um monopsônio, ou seja, quando você tem uma só empresa, você só tem uma empresa para vender, a sua cadeia de suprimentos fica dependente do que aquele cara paga. Você, enfim, no Brasil tem alguns exemplos disso e o cara começa a Ambev, o caso da Ambev para pegar um caso famoso, o caso da Ambev para os fornecedores. A Ambev estrangula todos os seus fornecedores até onde pode, porque ela sabe que para a turma continuar viva tem que vender para ela. E esse é o problema dos monopólios. E a pequena empresa sempre se dá mal com essa história, porque qual é a grande estratégia de um monopólio, principalmente hoje em dia? é fazer as pequenas empresas surgirem, fazer essas pequenas empresas terem um ambiente para ser muito lucrativas e depois roubar todo o lucro dela. E aí, olha como isso é genial, no sentido mais perverso do mundo. Isso é genial, porque você não tem que abrir a empresa, você não toma o risco, você não tem o trabalho, e aí você terceiriza para outra pessoa fazer, mas depois que ela faz e o lucro está ali, você pega o lucro todo para você, porque ela é obrigada a te dar o quanto do lucro você quiser, porque ela depende de você para continuar de pé. Então, o Facebook, por exemplo, ele fez isso e continua fazendo isso. Então, eu vi que o Ricardo Bezoini entrou aqui. Como vai, ministro? Tudo bem? Ele que me ajudou muito na discussão lá da reforma da Previdência. Salvou minha pele ali na discussão lá. Eu vi, velho. Sabe tudo. Mas, então, o que o Facebook fez? E as pessoas não atentam para isso. E isso está acontecendo hoje, enquanto a gente está falando. Ele chegou há vários anos atrás e ele falou assim, gente, olha, custa 10 centavos por pessoa, por clique, para você promover aqui o teu negócio no Facebook. E aí vários negócios falaram o seguinte, poxa, que chance que a gente tem? Vamos todo para o online. Então, vamos botar aqui o negócio de, seja comida, seja de fazer artesanato, vamos fazer tudo aqui no Facebook. Quanto que a gente tem de valor presente de cada cliente? Ah, o valor presente de cada cliente é um real. Então, ótimo. A gente, pô, pega aqui, contrata as pessoas, não sei o que, tem o custo de marketing de 10 centavos do Facebook, no total dá 80 centavos, o quanto a gente ganha com cada cliente é um real, então tem valor presente positivo. Vamos montar uma super estrutura aqui e largar o dedo aqui para criar público. E aí, quando a empresa fazia isso, ficava muito lucrativo, o Facebook falava o seguinte, olha só, propaganda agora não é mais 10 centavos, custa 20, aí depois custa 30, custa 40. Só que, o cara não tinha outro lugar para vender, porque não tem outro Facebook, não tem Orkut, não tem outro lugar para você vender. O YouTube, mesma coisa, o YouTube, ele chega e é curioso, porque todos os negócios, eles baseiam o modelo, eles baseiam o plano de negócio, o modelo de negócio, o business plan deles, no custo da propaganda, só que esse custo não tem nenhum tipo de controle, porque é uma empresa privada. Então, esse custo pode ser, como o Facebook, algo que vem de 10 centavos para hoje, por exemplo, eu pago por cada cliente interessado no meu negócio, mais ou menos R$5,50. A gente está falando de uma coisa que era R$10, hoje é R$5,50. Alguns negócios, é porque eu ainda tenho um nome, que eu tenho as lives, tenho minhas participações, eu tenho alguma publicidade associada ao meu nome, eu tenho uma persona que tem um apelo. Quando uma empresa não tem isso, eles pagam R$11, R$12, R$15 por clique, e dependendo do negócio até mais. Agora, veja, é o seguinte, eu montei um negócio hoje que foi em cima também do Facebook, do YouTube, do Google. Hoje, o meu principal desafio, e eu já estou fazendo isso há vários meses, porque eu tenho isso na cabeça há um tempão, é criar a minha própria base para não depender deles. Então, hoje, eu já tenho uma base de pessoas que não são minhas seguidoras de Facebook, de YouTube, de nada disso, de pessoas que seguem o Eduardo, respondem e-mail, abrem, enfim, são cadastradas no meu sistema, com todos os seus dados, de mais ou menos 1 milhão e 100 mil pessoas, é a maior base que tem no Brasil. Então, assim, eu tenho já um lugar, um ambiente para poder, enfim, fazer meus negócios que não dependem do Facebook, só que eu quero levar isso para 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões de pessoas sem depender deles, porque eles vão fazer isso, porque hoje, se eles quiserem, eles fazem o seguinte, Eduardo, eu estou vendo que sua empresa está tendo lucro, então é o seguinte, eu vou levar aqui o preço da minha propaganda no limite para você continuar existindo, mas para 90% do seu lucro de hoje vir para mim. E entrega, e você quer ver um outro exemplo para não parecer que a gente está falando só de Facebook? Os aplicativos de comida, iFood, é a mesma coisa, é a mesma lógica, ele faz o seguinte, ele pega e faz você passar a ter todo o teu negócio baseado no delivery, e aí você monta todo o teu negócio e põe ali o custo, a hora que ele quiser, a hora que ele quiser, a hora que ele tiver consolidado no mercado e as pessoas dependerem dele, ele muda, e aí quando ele muda você tem que aceitar, e aí todo o teu negócio passou a ter sido construído para ele e não para você. Então essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. E aí já falando de uma ideia absolutamente heterodoxa, eu acho que os países vão começar a construir redes, eu vou chamar de redes sociais aqui, mas não vamos nos limitar imaginando, o Eduardo está falando que o Estado tem que ter um Facebook, eu ainda não sei o que tem que ter, mas o Estado, eu acho que o Estado vai acabar tendo que entrar sendo dono dessas estradas, que são estradas, por onde fluem as informações, por onde fluem os negócios, por onde fluem o capital, e você deixar isso na mão da iniciativa privada é assim, é uma escravidão mesmo, e é um domínio total não só do ambiente de negócios, como de todos os dados, que antigamente, na década de 80, as propagandas, a persuasão era feita através de uma mensagem uniforme para todo mundo, era a propaganda do Mastercard no final da Copa, na década de 90, você tinha nichos, então você tinha as TVs a cabo, as rádios mais nichadas também, então você tinha propagandas nichadas para criança no Nicolodion, para criança no canal da Disney, não sei o que, na década de 2000, você analisava os hábitos das pessoas, porque você já tinha internet, então é quais sites ela mais entra, qual assunto ela mais vê, e depois da década de 2010, as relações das pessoas, então você passa a, tipo assim, a dominar aquilo que é o mais íntimo da pessoa, e hoje, o principal investimento do Facebook desses lugares, e aí eu já ponho um asterisco antes para me assustar, é ler o pensamento, o que quer dizer ler o pensamento? É simular tudo o que você fez para na hora que você está pensando, ele está pensando junto com você, sabe quando você está com alguém e aí você fala uma coisa, o cara fala assim, putz, você leu o meu pensamento, era isso que eu estava pensando, então o investimento hoje é nisso, agora você imagina tudo isso na mão de uma empresa privada, ela passou a ser dona do seu negócio, então essa é uma preocupação, e depois eu vou falar soluções, que eu vejo aqui vários caminhos, outra preocupação grande que eu tenho, você no Brasil está privatizando três coisas, você está privatizando, ou tem a vontade de privatizar, os bancos públicos, então Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, a intenção dessa turma é privatizar isso tudo, você está privatizando todas as empresas de energia, então de Petrobras, e Eletrobras, tudo isso, e está privatizando os Correios, são os três principais custos da nova economia, são os três principais custos da nova economia, a energia para transformar, que você precisa, e assim, a parte de informação, tudo isso já é privatizado, que é o Facebook, tudo isso que a gente falou, o financiamento, que é o que você precisa para abrir o seu negócio, e o envio das suas mercadorias, veja que a nova economia, principalmente da pequena empresa e da microempresa, é a Amazon, é o mercado livre, agora você imagina, se você tem essas três coisas privadas, acabou a competitividade da pequena empresa, ela não tem mais como competir, não tem mais como competir, e ela vai ter que trabalhar para grande, nas condições que a grande estabelecer, então não é à toa que as três coisas vêm ao mesmo tempo, a energia, o financiamento, e o envio, as três coisas vêm ao mesmo tempo, porque essa é a base de custos que você tem, dessa nova economia que é a economia da Amazon. E aí, falando sobre essas três coisas, a gente vem no primeiro ponto, que é essa questão do financiamento. Essa questão do financiamento, ela tem dois pontos, um ponto que as pessoas falam muito, que é, poxa, mas o pequeno, ele tem menos garantia, não sei o quê, é mais difícil, e tudo isso é verdade, mas tem um outro ponto que é o seguinte, qual que é a maior intenção do grande não deixar que o dinheiro chegue para o pequeno numa taxa baixa? Se o pequeno consegue ter dinheiro, acesso a financiamento numa taxa mais baixa do que ele consegue produzir de riqueza, ele é livre, ele conseguiu a liberdade. Então, essa é a equação que não fecha no Brasil, e fecha no mundo inteiro, e no Brasil não fecha. Então, e não fecha tanto no nível de país, ou seja, a gente cresce menos do que o custo da nossa dívida, mas não fecha também no nível da pessoa física e do microempresário, do pequeno empresário. O custo do dinheiro para ele é acima do quanto ele consegue gerar de retorno. Então, isso cria uma dependência eterna para ele. E ele vive aquele cara girando no banco, girando, capital de giro que nunca acaba. Só que, Feldman, tem um ponto aqui que é o seguinte, os bancos, a gente fala, não, mas os bancos, os bancos, os bancos, os bancos têm um poder gigantesco no Brasil por causa de um dinheiro que a gente fala, porque os bancos hoje em dia têm, enfim, são, é o setor que mais tem dinheiro no Brasil, eles têm influência em quase 90% da dívida pública, é verdade, você tem 30% na mão de bancos, 25% na mão de fundos de pensão, 25% na mão de fundos de investimento, e 10% na mão de investidores estrangeiros, tudo isso passando ali pelos bancos, né, eles decidem qual reforma vai passar, não vai passar, eles escolhem qual setor vai crescer ou não, porque eles escolhem para quem vai dar o crédito, etc, só que tem um ponto que é o seguinte, esse dinheiro não é dos bancos, esse dinheiro está nos bancos, então, o maior dano que existe com o modelo atual é o fato da gente dar aos bancos um poder que não é de direito deles, os bancos fazem sombra com chapéu alheio, os bancos chantageiam o governo com o dinheiro que é nosso, mas as pessoas nunca pararam para falar sobre isso, e em poucos lugares do mundo, tá, mas tem um exemplo de um banco chamado Triodos, que começou na Holanda, e é um banco incrível, que ele falou o seguinte, calma aí, eu quero dar esse poder de volta para as pessoas, eu quero dar o poder para elas escolherem, tá, o que elas querem financiar com o dinheiro delas, porque você tem um ponto que é o seguinte, às vezes, por exemplo, a Miriam é vegana, eu estou inventando aqui, a Miriam é vegana, mas às vezes ela não sabe, e o dinheiro dela do Itaú está financiando a JBS, às vezes a Marie é uma ambientalista, e o dinheiro dela está financiando a Vale, a gente não sabe, porque a gente deixa o dinheiro no banco, porque o banco usa o nosso dinheiro, isso é um instrumento de poder muito grande, é como se, e eu vou dar um caso real de uma amiga que está fazendo um documentário sobre um dos maiores condomínios do Brasil, um dos maiores prédios com mais apartamentos, e ela diz que tem um morador, são mais de 3 mil apartamentos no condomínio, e tem um morador que é o mais antigo e que ele conseguiu pegar uma procuração de mais de mil apartamentos. Então, é o seguinte, ele tem um apartamento, mas ele decide tudo nas reuniões de condomínio, então ele é um ditador no prédio. É mais ou menos isso que a gente faz com os bancos. A gente dá a procuração para os bancos votarem por nós. E aí eu falei, caramba, essa ideia do triodos é fantástica. Pô, vamos dar, porque isso tem duas vantagens. Primeiro, você dá para as pessoas esse poder e tira dos bancos. Eu acho que o maior câncer que a gente tem no país hoje em dia é a forma como o sistema financeiro está estabelecido. é impossível mudar esse país se a gente não mudar a lógica desse sistema financeiro. E aí eu tive a ideia de fazer aquele Finapop, que é aquela operação com as cooperativas do MST. A gente falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, o Stead, ele conversando comigo, falou, pô, Edu, a gente tem que terminar uma agroindústria lá do sul, perto de Porto Alegre, e falta um milhão e meio de reais, o BNDES cortou a linha depois que entrou o Bolsonaro, a gente quer pegar a Pronaf, mas não tem uma Pronaf. Eu falei, não, vamos juntar, eu junto uns amigos, a gente faz e faz como um projeto piloto, nós investimos só para lançar o conceito no Brasil desse negócio. Então, o conceito vai ser o financiamento popular da agricultura familiar. E vamos falar para as pessoas essa história toda, que elas estão dando poder para os bancos, que os bancos estão votando no mundo que elas querem com o dinheiro delas, que elas deveriam poder escolher que tipo de coisa que elas querem financiar. Aliás, o lema do Triodos é Finance Change, Change Finance. Financie você a mudança. Escolhe o que você quer financiar. E aí fizemos o negócio e teve um interesse enorme. E aí, eu vou falar algumas coisas aqui que eu, enfim, considero que a gente está num foro onde as coisas ficam aqui, o que a gente fala. e aí a gente falou, vamos fazer agora para o pequeno investidor. Agora que lançamos o conceito, vamos fazer, lançar essa ideia para o pequeno investidor fazer e mostrar que um governo pode fazer isso e mostrar que dá para fazer grande. Porque na pequena era um milhão e meio de reais só e aí no final tinha que completar, eu botei um pouco a mais, aí eu botei 600 mil, meu sócio botou 300, nós dois juntos botamos 900. O papo pode dizer que o negócio funcionava. Entendeu? E funcionou, ficou de pé, mas a gente tinha dúvida, será que quando a gente tiver que captar um valor grande e com um monte de gente vai funcionar, será que as pessoas estão dispostas a receber menos de taxa, de retorno financeiro? E eu gosto de falar retorno financeiro, eu não gosto de falar retorno, porque o retorno de uma operação é tudo que volta para você. Então, se você investe na Taurus, você pode ter de retorno financeiro um valor alto, mas pode ter de retorno algum parente teu que é morto por um tiro da arma da Taurus que você financiou. Então, tudo isso é retorno. Então, o meu ponto era o seguinte, eu acho que as pessoas estão dispostas a receber menos retorno financeiro se elas souberem para onde vai o dinheiro delas e para elas poderem escolher o mundo que elas querem. E mais, eu acho que isso é muito mais poderoso do que filantropia. E eu tenho uma implicância com filantropia. Eu acho que filantropia é a maneira, eu acho que tem que ter alguma emergencial para as pessoas que estão morrendo de fome de hoje para amanhã, mas eu acho que filantropia da forma como é vendida é a solução para os muito ricos manterem o mundo do jeito que está e ainda poderem comprar um sono tranquilo, entendeu? Ou seja, a gente não mexe no sistema, dorme tranquilo e ali dá uma graninha todo ano de ajuda para o Natal do Papai Noel lá de coelhinho da Páscoa de chocolate e resolvemos o nosso problema. Esse negócio me incomoda demais. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, o cara que doa mil reais, com mil reais ninguém faz nada. Agora, se você falar para o cara, faz o seguinte, em vez de doar mil reais, você abre mão de mil reais de retorno? Porque abrir mão de mil reais de retorno significa investir, e eu estou lançando números aqui sem a preocupação de estar ali na crava, significa abrir mão se você poder investir cem mil reais. Se você investir cem mil reais, vai ser como se você estivesse doando mil reais, que é o que você vai ganhar a menos investindo aqui. Mas com cem mil reais a gente pode fazer uma revolução, com mil reais a gente não consegue fazer nada. Então, essa é a grande ideia de você fazer. Agora, a única coisa que você precisava para o cara dar cem mil reais é o que? Dar uma sensação de segurança. O cara se sentir que o dinheiro dele ia voltar. Então, a gente falou vamos começar pelo MST. Por quê? Porque é super organizado, tem uma produção que já vende um monte de coisa, tem ativo, tem máquina, tem contrato, tem tudo isso, vamos começar pelo MST. E aí fizemos essa operação que demorou um ano e quatro meses, eu trouxe o João Paulo Pacífico da Gaia, é um amigo meu, o único cara que eu conheço do mercado financeiro que tem uma mente super progressista e depois de me conhecer piorou muito, ficou muito mais progressista porque eu, assim, depois de eu fazer a minha conversão, aí você começa a querer converter os outros também e convertir o João Pacífico, né? E aí a gente fez essa operação e aí, gente, é isso que eu ia falar que tem que ficar aqui, assim, durante um ano e quatro meses a gente viu que a gente tinha acertado o centro do alvo, porque todas as tentativas de sabotagem e boicote que vocês puderem imaginar, as mais sujas do mundo aconteceram, mas foi coisa de filme, a corretora que foi contratada para distribuir a oferta, a corretora, ela começou, ela a fazer denúncia para não sair a operação, por quê? Porque os clientes dela do agronegócio falaram que aquela operação não podia sair de jeito nenhum do MST. aí você começou assim, uma hora antes do lançamento do negócio, eles ligaram e falaram assim, não pode ter, a corretora falou, nossos advogados falaram que não pode ter a Life e a gente teve que peitar o negócio, mas contra tudo e contra todos, a gente lançou essa operação e o MST falou assim, a gente arranjou um investidor que coloca a cota subordinada, o que é a cota subordinada? Para quem não conhece essas nomenclaturas, cota subordinada é o seguinte, vamos supor que você vai captar 10 milhões de reais e aí desses 10 milhões de reais você tem 10 pessoas que cada uma investiu um milhão, se você tem uma inadimplência de 500 mil, teoricamente, cada um perdeu 50 mil reais, não é isso? Cada um que investiu arca com 50 mil reais. Quando você tem uma cota subordinada, significa alguém que aceita o primeiro risco, normalmente para ganhar um pouco mais se dá tudo certo, então ele corre mais risco, mas ele é o cara que toma o primeiro risco. Então, por exemplo, se você tem de 10 milhões 1 milhão de cota subordinada e 500 mil não paga, esse cara que investiu 1 milhão perde 500 mil e o resto não perde nada. O resto só começa a perder depois que a inadimplência é acima de 1 milhão e usa-se muito isso no mercado de dívida para dar proteção e chamar as pessoas. E por que você faz isso? Porque aquele cara que investe a cota subordinada ele conhece muito bem o negócio então ele tem uma segurança muito maior do que os outros então ele está disposto a fazer isso. Fizemos isso o MST conseguiu colocar a cota subordinada 3 milhões dos 17 milhões e meio e gente contra tudo e contra todos sem gastar um centavo um centavo de marketing a gente conseguiu e com a corretora não abrindo as contas não atendia o telefone não respondia um monte de e-mail para tentar boicotar a operação de qualquer jeito a gente teve 5 mil pessoas que abriram conta na corretora 5 mil pessoas 1.500 conseguiram comprar a aplicação e dessas 1.500 conseguiram aplicar a gente completou os 17 milhões e meio de reais e no meio da operação a CVM suspendeu a operação por causa de pedidos que ela teve e suspendeu dizendo que não estava escrito que era para o MST só que gente não era o MST que estava captando eram as cooperativas e o MST não tem sequer CNPJ o MST é um movimento é uma ideia é tipo Fora Bolsonaro é tipo Go Vegan é alguma coisa assim é como você dizer o seguinte a sua empresa Paulo só vai poder fazer uma captação se vocês disserem se vocês disserem que são cristãos se vocês disserem que são socialistas entendeu mas foi isso e aí tudo bem a gente põe mas foi para esfriar o negócio que estava com muita mídia não sei o que mas aí saiu a operação e aí quando saiu a operação o presidente até me ligou o Lula eu falei presidente para parabenizar estava super empolgado eu falei isso aqui é o seguinte isso aqui o Estado tem que entrar e o Estado fala o seguinte olha só eu vou botar 20 bilhões de reais só que 20 bilhões que eu vou colocar não é gasto não não é gasto é garantia é a cota subordinada que volta o dinheiro todo para o Estado e ainda volta com uma rentabilidade se a economia estiver bem se as empresas estiverem pagando bem então o Estado o Estado põe 20 bilhões e capta 200 em cima porque ele dá a garantia por exemplo Pronaf Pronaf da agricultura familiar aí depois eu volto aqui para mim com a empresa inadimplência histórica do Pronaf é menos de 1% a gente deu a gente deu proteção de 17% então vamos supor que a inadimplência média tá seja eu vou chutar um número qualquer 5% só para ter um número qualquer aqui que seja 5% se o governo põe 10% ali de garantia e aí ele usa os bancos públicos para falar o seguinte olha só vocês podem escolher vocês querem fazer o que investir na pequena empresa do Maranhão vocês querem investir na pequena empresa do Rio vocês querem investir em cooperativas de pesca vocês querem investir no agronegócio as pessoas passam a ter o poder de financiar o mundo que elas isso é revolucionário só que o seguinte você com 20 bilhões que você não gastou você capta 200 que não entram no orçamento do governo não gastou um centavo do orçamento você conseguiu mas aí você fala Eduardo mas de onde veio esse dinheiro todo ele está hoje nos bancos a única coisa que você fez foi deixar as pessoas escolherem e você canalizar a única coisa que você fez foi tirar o poder dos bancos não tem mais que nenhuma nessa história e isso assim e só para vocês terem a ideia de como o negócio do MST foi revolucionário as cooperativas do MST e para vocês eu não preciso falar a visão que a sociedade tem de MST de jornal nacional de terrorista comunista todos os istas do mundo o MST captou por uma operação de 5 anos na metade da taxa que o Tesouro Nacional capta para 3 vocês tem noção do que é isso? a taxa livre de risco no Brasil é do Tesouro Nacional a Ambev a Ambev paga o dobro para captar para metade do tempo do MST isso assim talvez seja um caso a ser explicado no mundo acho que não tem nenhum caso no mundo na metade da taxa livre de risco do país o movimento social mais agredido consegue captar eu acho que é uma coisa inédita então isso é uma coisa que dá para fazer numa escala enorme você precisa de Banco do Brasil Caixa e dos bancos regionais BRB Banco do Nordeste etc mas dá para fazer isso muito grande aí a gente entra no segundo conceito que é um conceito que acho que assim e eu já falei isso para vários partidos de esquerda e talvez aqui nesse foro seja o lugar ideal para falar e é uma bola quicando que caramba não é possível que a gente não pegou ainda tem um conceito chamado Community Wealth Building da esquerda de Londres e esse conceito é sensacional que é o seguinte a riqueza que é gerada na comunidade ela tem que ficar na comunidade e é isso que faz a pequena empresa e a micro empresa prosperar na comunidade porque não adianta a gente chegar para uma cidade tipo sei lá pegar qualquer cidade Itaco e Cetuba escolhi logo porque eu tenho mais dificuldade de falar o nome mas vamos supor que você pega essa cidade que eu não vou nem repetir que eu falei certo eu nunca consigo falar certo de primeira mas pega uma cidade menor aí você fala assim não vou fazer um investimento recorde ali na cidade 20 milhões de reais para fazer um ginásio poliesportivo ou uma estrada enfim um complexo hospitalar qualquer coisa assim aí são 20 milhões de reais aí vamos supor que você use isso para fazer uma estrada ali para asfaltar tudo etc só que você contrata o cara aqui da Faria Lima aí você dá 20 milhões de reais para o cara você fica com uma cidade com uma estrada assim tinindo e ninguém pode nem usar a estrada nem carro as pessoas têm entendeu porque o dinheiro ele passou ali pela comunidade não ficou na comunidade e eu aprendi isso quando eu morei num quilombo eu morei num quilombo e a gente tinha um programa de aquisição de alimentos que vocês devem conhecer muito bem e aí o que aconteceu poxa eles tinham garantido um volume e um preço para vender a produção deles porque nos governos do Lula e da Dilma a gente tinha isso muito forte e aí o que eles se programavam e aí quando eles se programavam eles nas cooperativas investiam faziam a sua creche faziam ali o postinho de saúde faziam uma quadra pós-esportiva reformavam a rede elétrica tudo com dinheiro da cooperativa e além disso todas as comunidades eram parceiras tinha troca de sementes tinha troca de de experiências tinha intercâmbios eles não entravam mais na mata para tirar palmito jussara não matavam mais animal selvagem para comer porque não precisavam aí entrou a turma neoliberal e teve uma ideia brilhante caramba vocês estão garantindo preço e volume vocês não leram um livro lá de economia não do terceiro semestre você tem que botar para competir botou para competir esse preço vai cair para caramba e a gente vai economizar um super dinheiro com alimento só que o dinheiro gente não existe um centavo que é gasto que não seja com pessoa todo todo real gasto por qualquer um por qualquer empresa sempre vai parar na mão de uma pessoa até porque empresas são ficções jurídicas que são on por pessoas são de propriedade de pessoas então quando ele fala a gente está economizando um dinheirão e alimento eu brincava já viu uma couve andando com 50 reais no bolso já viu uma alface andando com 10 reais não existe o que aconteceu foi o seguinte no momento que o cara fez isso e cortou esse programa para ter mais barato o que aconteceu essas pessoas pararam de vender então elas pararam de receber esse dinheiro e quando pararam de receber esse dinheiro os mercadinhos locais todos quebraram porque essas pessoas não tinham mais como comprar quem começou a ganhar esses contratos os fazendeiros porque tinham crédito mais barato usavam agrotóxico tinham máquina para poder crescer em escala e usavam qual o trabalho o dessas pessoas que perderam o contrato do PAA que contratavam a preço de semiescravidão essas pessoas passaram a ficar longe dos filhos podiam antes trabalhar em casa na comunidade passaram a ficar longe dos filhos e não acompanhar a educação deles voltaram a desmatar cortar palmitos jussara ilegalmente matar os animais então assim enquanto o prefeito está dizendo economizamos 2 milhões de reais o custo é assim é no mínimo 50 vezes isso e no final ele vai ter que ter um programa que vai custar muito mais de 2 milhões de reais para comprar alimento para essas pessoas que vão voltar para a miséria já estão voltando estão voltando aliás nos números do país e porque esse é o conceito de community wealth building entendeu o dinheiro a riqueza ficava ali na comunidade então quando a gente fala de microempresa eu acho que realmente a gente tinha que ter assim uma valorização enorme de projetos que são feitos nas localidades que fazem a riqueza ficar na localidade eu li viu Paulo o material e eu vi muito esse negócio na Itália que você escreveu ali da proteção das pequenas redes onde as grandes não podem entrar e etc isso é essencial isso é essencial e por que que é essencial porque isso faz eu tenho gravação em vídeo de um documentário que vai sair das viagens nos acampamentos que eu moro do MST eu entrevistando o prefeito de partido da base bolsonarista da base bolsonarista me falando em vídeo o seguinte olha só a verdade é que é o seguinte isso aqui era uma cidade fantasma tudo as moscas os equipamentos da praça tudo largado sujo quebrado aí o MST ocupou aqui as terras olha a praça tudo pintado tudo novo comércio bombando ele falou assim os caras passaram a gerar receita aqui a gente tem arrecadação de imposto a gente tem gente que vai comprar tijolo remédio band-aid comida aqui então ele falou assim se hoje eles saírem daqui acabou a nossa economia a nossa economia depende deles eu volto a dizer esse é o conceito de community wealth building só que esse conceito ele é mais amplo ele fala sobre responsabilidade ambiental socioambiental de uma maneira de leis trabalhistas de condições de trabalho de diversidade tudo isso que não tem nada a ver com esse negócio de ESG hoje esse negócio que está na moto das empresas no Brasil de ESG o conceito é ótimo mas eu trabalhei em banco 20 anos como é que funciona você chega e procura vem cá qual profissional que consegue fazer eu ganhar esse selo e continuar fazendo as mesmas coisas que eu fazia no passado antigamente era compliance quando lançou compliance o pessoal contratava falando assim vem cá quem que eu tenho como contratar para eu ganhar esse selo de compliance e continuar fazendo as coisas do mesmo jeito hoje em dia é ESG a gente está falando de coisas de verdade ou seja uma preocupação genuína real verdadeira com a questão das condições de trabalho do dinheiro ficar na comunidade etc aí eu vou para as minhas ideias mais heterodoxas são coisas que eu quero fazer eu Eduardo eu por exemplo eu quero criar um selo de empresas que cumpram características que para mim são características para um mundo melhor para um mundo mais perto de um socialismo que eu acredito hoje em dia então por exemplo empresas que distribuam no mínimo 50% do seu lucro que tenham efetivamente uma diversidade de gênero de raça que empregue as pessoas da comunidade que o dinheiro fique na comunidade etc e quando eu conseguir tudo isso eu vou e obviamente a gente está crescendo para isso está captando não é só o meu dinheiro eu quero emprestar dinheiro a zero então é o seguinte eu quero dar uma vantagem competitiva para a empresa que constrói o mundo que eu acredito porque eu estou terceirizando essa construção de mundo que eu acredito porque hoje em dia se uma empresa quiser fazer enfim uma distribuição de lucros maior ter uma participação dos empregados no conselho ter uma obedecer todas as características contratar as pessoas locais em vez de contratar o monopólio que acaba vendendo mais barato ela acaba ficando com um produto mais caro mas aí o que eu faço eu vou fazer Eduardo empresário isso eu vou perder dinheiro com isso mas é uma é melhor do que doar dinheiro para mim eu fazer um negócio desse eu faço assim não então vou fazer que nem o negócio do MST eu vou te financiar a custo zero ou a inflação ou alguma coisa assim porque o seu dinheiro vai vir mais barato do que o outro eu sei que você é melhor produzindo isso do que o cara grande porque o cara grande não é tão eficiente isso é outra característica do monopólio depois de um tempo ele vai perdendo eficiência ele vai perdendo criatividade porque ele não precisa mais disso então você tem aquela linha de crescimento de inovação e etc e depois você entra no S o cara deixa porque ele não precisa de nada disso então eu acho que deveriam existir linhas de financiamento específicas e muito mais baratas para micro e pequenas empresas que cumprissem um papel de desenvolvimento regional desenvolvimento local e etc isso eu acho que o governo poderia fazer e o governo sai ganhando sai ganhando muito com isso um ainda na heterodoxia aqui depois a gente volta para mais uma ortodoxa só para a gente mas então já que eu embalei na heterodoxia essa questão que é muito cara ao nosso amigo Fagnani Paulo da progressividade dos impostos aliás eu queria depois até eu achei muito interessante essa questão que mostra a regressividade dos impostos das empresas que vocês mostraram naquele trabalho eu queria depois estudar a fundo isso que eu posso ajudar a ser um propagador dessas coisas para vocês meter a boca no trombone hoje em dia é minha especialidade eu posso fazer isso para vocês em relação mas o que eu achava eu achava que no Brasil a gente tem essa história do imposto sobre grande patrimônio etc e enfim eu acho isso importante mas não acho que é a bala de prata que todo mundo acha tem muita gente que fala assim o que o Brasil precisa é de imposto sobre grande patrimônio se a gente hoje colocar imposto sobre grande patrimônio vai dar uma ajuda é importante etc mas vai continuar tudo igual mesma desigualdade mesma pobreza mesma miséria com 30 bilhões a mais no caixa então assim não é isso que vai fazer a grande diferença uma coisa que eu achava que ia fazer a diferença era o seguinte e aí é ultra heterodoxo no nosso grupo eu falei para o Fagnani e ele adorou a ideia as pessoas muito ricas no Brasil elas funcionam como se fossem bancos elas funcionam como se fossem bancos porque elas vivem enfim da rentabilidade do dinheiro delas se vocês entrarem hoje hoje agora na taxa de fechamento dos títulos públicos aliás hoje abriu bastante a taxa de juros os mercados hoje tiveram uma performance horrorosa se você fizer uma aplicação para 5 anos no Brasil você vai ficar sentado assistindo série no Netflix e tomando suco em 5 anos você vai ter mais ou menos 60% de rentabilidade líquida ali no bolso líquida não bruta mas líquida também não vai ser muito longe disso vai ser 50% 50 e poucos por cento porque cai alíquota com esse tempo todo então é o seguinte ninguém abre negócio nenhum e todo mundo fica ali funcionando igual o banco o cara vive de emprestar dinheiro o cara é um agiota ali o que eu acho que tinha que ter no Brasil eu acho que a partir de um certo valor a partir de por exemplo que seja 30 milhões de reais que seja 20 50 qualquer valor assim eu acho que tinha que ter um percentual da fortuna dessas pessoas que tinha que ser necessariamente investido numa conta do banco central ou de um banco público que rendesse a inflação só que nem banco o banco tem um compulsório o banco tem um pedaço do valor que o banco tem é obrigado a ficar investido como compulsório e eu acho que essas pessoas que é prejudicial essa liquidez toda ficar na mão desses caras especulando e aumentando as capitales financeiras e eu acho que esse dinheiro que seria esses 5% por exemplo 5% do que excedesse 20, 30 milhões tinha que ser obrigatoriamente depositado nessa conta do governo que ia render a inflação e repassado para as microempresas a inflação então seria uma fonte de financiamento das microempresas ou seja o grande obrigatoriamente financiando o pequeno para você ter competição e ter fonte de investimento no pequeno você não tomou dinheiro não é confisco não é nada o dinheiro continua sendo caro se ele for usar o dinheiro é dele agora da liquidez que ele tem um percentual tinha que ser investido nisso enfim ultra heterodoxo mas só para lançar ideias que eu acredito aqui outra coisa essa é super ortodoxa mas que eu vi também no negócio de vocês que uma das variáveis um dos pilares é a questão da produtividade então você tem o custo basicamente você tem o custo da produtividade então é o quanto custa a tua matéria-prima etc e tal o quanto custa a mão de obra agora o quanto você consegue produzir por unidade de tempo ali por unidade de mão de obra também faz muita diferença que aliás é outra besteira que o Paulo Guedes fala o tempo inteiro ele acha que desvalorizando o câmbio o Brasil vai começar a exportar um monte de coisa numa economia que é toda baseada e lastreada em tecnologia em software e hardware então não adianta o nosso sapato ficar mais barato lá fora porque desvalorizou o dólar se a máquina da Índia está fazendo 10 sapatos enquanto a nossa faz uma e o problema é que a tecnologia é dolarizada cada vez mais tecnologia é uma commodity aquele terminal da Bloomberg que vocês veem na frente do Paulo Guedes só para dar um exemplo aquilo ali custa 2 mil dólares por mês independente do país do mundo que você está é em dólar para você ter aquela tecnologia e é assim que funciona SAP os modelos então não adianta a gente ter um dólar lá em cima achando que vai sair exportando um monte se poxa a gente não tem essa tecnologia tem que comprar lá de fora a gente vai ser o que depois do ciclo do pau-brasil do açúcar do ouro do café vai ser o da soja vai ser só ciclo de indústria primária aí qual seria a solução desse negócio a gente desenvolver a tecnologia em casa é isso que a gente está fazendo o que aconteceu com o nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento caiu 92% na semana passada acho que foi o número que foi anunciado e aí eu venho para o outro ponto que eu acho que seria muito interessante que era o seguinte se aproximar muito das universidades públicas então eu acho e eu acho que isso vale para a máquina executiva do estado e para a máquina do setor privado para os dois para os dois porque a gente tem um brilhantismo um brilhantismo que é produzido nas universidades federais em termos de sistemas de eficiência em termos de controles em termos de algoritmos em termos de até inovações produtos etc só que isso não chega em lugar nenhum fica ali os gaviões das grandes empresas tentando pescar os mais brilhantes e pegar para botar para ser escravo da máquina de moer deles então eu acho que se você passa a ter programas primeiro em vez porque essas empresas todas contratam consultorias principalmente aí se você for pegar eu falo que é estado e iniciativa privada imagina você pegar prefeituras governos do estado etc em vez de ficar contratando Anderson Anderson Consult Accenture Price McKinsey não sei o que se tivessem contratando o conhecimento que é produzido primeiro que você ia produzir muito mais conhecimento dessas universidades você ia ter financiamento para pesquisa ia ter tudo isso porque elas compram isso só compram muito mais barato que essas outras empresas e essas outras empresas grandes foram estagiários para fazer isso é uma porcaria a qualidade do negócio então você ajudava a financiar pesquisa nas pequenas empresas e ajudava a jogar produtividade para o setor público e para o setor privado então eu acho que tem que ter um super programa de aproximação das universidades públicas para gerar produtividade e eficiência tanto no setor público que contrata hoje em dia o setor privado para dar eficiência e aí é mais um diabinho falando vou te ensinar a ter eficiência privatiza tudo faz competição ali o pacotinho que não precisa fazer faculdade de economia uma tarde você já sabe o que tem que fazer na faculdade então além disso eu acho que tinha que fazer para o setor privado também então eu acho que é essa proximidade da universidade e a parte do conhecimento e aí eu vou falar Paulo os últimos cinco minutos agora do Instituto Conhecimento Liberta e eu não sei nem se tem ninguém do setor de educação aqui se tiver talvez não goste do que eu vou falar agora mas a minha intenção com o Instituto Conhecimento Liberta é quebrar completamente a espinha dorsal do sistema de educação no Brasil que eu acho um sistema segregador é um sistema que só constrói muros constrói fossos intransponíveis para as pessoas que não tem sorte na loteria biológica da vida usando o termo do nosso querido Frei Beto e você tem aqui em São Paulo filhos de amigos estudando em escola que é 11 mil reais por mês e 80 mil de matrícula é uma tipo joia de clube que você tem que pagar para entrar na escola e você vai dizer que esse menino que está indo para o Natural History Museum lá em Nova York para fazer excursão para ver como é que é a história dos dinossauros vai competir meritocraticamente com um menino que não tem Wi-Fi em casa para poder assistir não tem condição e aí eu falei o seguinte cara como eu tenho acabei desenvolvendo um relacionamento bom com pessoas brilhantes do meio acadêmico como o Fagnani por exemplo o Jessé Souza Gisele Cittadino enfim várias pessoas eu falei assim eu vou criar uma universidade de tudo para todos então o que você quer ensinar lá assim onde eu miro tudo três pilares de conhecimento das ciências humanas que eu chamo de cultura um da espiritualidade que não é religião é espiritualidade eu já explico para vocês e um de ferramentas profissionais então de ciências humanas sociologia história da música história do cinema história da arte história do Brasil aí filosofia psicanálise direito democracia tudo isso com os maiores nomes assim do país do Brasil os coordenadores de PUC USP Unicamp em espiritualidade é mindfulness meditação é negociação de conflitos é para aquela firmeza que a pessoa precisa ter para poder mudar um país como a gente tem no Brasil você precisa ter uma firmeza de espírito enorme não estou falando de religião estou falando de força de caráter de espírito e eu guardo a palavra espírito 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 vem do pneuma em grego é ar espírito é isso é o que nos empurra é o ar que nos anima e ferramentas profissionais então eu queria ter todos os idiomas então inglês mandarim francês italiano espanhol todos eles queria ter os programas de computador excel powerpoint os programas de edição de vídeo programação de linguagem de computador e queria ter ofícios de fotografia culinária de instalações elétricas a marketing digital eu queria ter essas ferramentas e eu queria que isso fosse ou de graça ou quase de graça para todo mundo e aí quem pudesse pagar e pagasse um pouquinho a mais bancava quem era de graça porque eu não queria ter ajuda de ninguém financeiro não queria que o Instituto Itaú me financiasse porque se ele financiasse ele ia dizer o que o professor podia dizer ou não não queria que nenhum partido político financiasse senão depois também ia acabar dominando eu queria que os professores tivessem a liberdade de ensinar o que eles acreditam uma coisa freiriana mesmo uma educação libertadora e aí a ideia era o seguinte para dar as bolsas para garantir que a gente dá para quem merece e para quem precisa e ao mesmo tempo recupera uma coisa que está sendo destruída no Brasil até por um ataque claro institucional mas também por uma mudança de comportamento eu falei vamos jogar para as instituições que a gente quer que se fortaleçam porque por causa da reforma trabalhista e meios redes sociais etc os sindicatos as associações elas passaram a ter muito menos associados muito menos pessoas contribuindo então a gente falou então é isso vamos jogar de volta as pessoas para esse lugar se elas querem ter bolsa tem que ir lá tem que bater na porta do sindicato dos metalúrgicos do ABC tem que bater na porta da Educafro tem que bater na porta da Uni tem que bater na porta do enfim do de outros sindicatos movimentos comuns da associação de moradores do complexo da maré da associação dos moradores de heliópolis porque aí a gente ajuda a organizar a base e aí a gente faz a releitura dos movimentos eclesiais das comunidades eclesiais de base dos grupos que se reuniam para a gente organizar tudo de volta e aí esse negócio tem um poder enorme até político no melhor sentido da palavra de formação e etc e aí lançamos o negócio do ano passado eu fiz um mega investimento e aí a pessoa qual o seu plano de negócio eu falei meu plano de negócio é todo mundo poder estudar nesse negócio e eu não vou usar nenhuma variável de maximização de lucro a maximização assim todo mundo tem que poder estudar e aí a gente fez e detalhe e como eu queria dar um recado político para o sistema de ensino no Brasil eu vou pagar dez vezes mais a hora aula do professor eu não vou pagar duas vezes não vou pagar dez vezes mais então a gente lançou o negócio há um ano atrás ele paga a hora aula do professor dependendo se é um professor universitário porque hoje a gente tem tem preparatório do Enem todo lá porque o Frei da Vida do Cafo pediu a gente tem o preparatório da OAB todo lá com mais de 17 disciplinas do preparatório da OAB tem 80 cursos no negócio começou agora com os maiores nomes do mundo então Noan Chomsky lá Wolfgang Schultz Nancy Fraser vai ser o próximo estão trazendo os maiores nomes do mundo para o negócio os maiores nomes do Brasil também e aí os professores aqui no Brasil ganham por hora aula de 500 a 700 reais por hora aula que eles dão lá e os alunos pagam para fazer tudo e detalhe não é uma plataforma de cursinhos não de palestras de professores são cursos com conteúdo que tem na universidade então cada módulo tem de 15 a 20 horas é como se fosse uma pós-graduação do INSPER do IBM igualzinho em termos de quantidade de hora então cada um que a gente está a função mais de 80 hoje a gente tem mais de mil horas gravadas e são dadas quase todas as aulas ao vivo que nem numa universidade para o aluno poder interagir tem grade de horário tudo e depois fica gravado para quem perdeu poder assistir e a gente fez a plataforma todas que é a mais moderna do Brasil o cara pode entrar fazer as anotações dele exportar para o Word ter um fórum de debate dos alunos da aula um negócio que é único também em um ano e aí o preço 42 reais para quem pode pagar imagina uma casa inteira pode estudar 80 cursos todas as pessoas da casa 5 idiomas programação por 42 reais por mês é assim é de graça são 7 euros por mês é um centésimo do que custa uma universidade e quem pode pagar um pouquinho mais paga 59 e aí esse banco uma bolsa e quando a gente faz algum evento assim aí a gente dá duas bolsas para cada um que faz esse negócio a gente completou um ano semana passada sem uma ajuda da mídia vocês não viram é claro vocês não vão ver a gente em lugar nenhum a não ser quando a gente faz propaganda da gente quem é que vai propagar o negócio que no limite pode acabar com os cursos de idioma e eu já vou te falar qual o objetivo onde é que eu quero chegar com esse negócio e hoje a gente tem 40 mil alunos e alunas sendo que mais ou menos dois terços um terço dois terços pagam e um terço é bolsista integral então a gente tem quase 15 mil bolsistas integrais que não pagam nenhum centavo para estudar tudo isso é o maior número de bolsas no Brasil hoje em dia nem as maiores universidades que valem bilhões fazem isso onde eu quero chegar a gente provavelmente vai fazer uma captação agora no final do ano com um grupo de pessoas que tem enfim bastante dinheiro são super progressistas super mesmo porque a gente quer fazer uma expansão umas cinco coisas que eu não posso dizer ainda mas que vão ser uma bomba para esse negócio ele já tem ao longo desse ano várias iniciativas por exemplo a gente está financiando projetos audiovisuais das periferias e dos lugares mais pobres do Brasil que eles Community Wealth Building a gente contrata eles para eles fazerem o filme deles no nível tipo Netflix então cada bolsa 50 mil reais só para ter ideia o Itaú abriu um edital mais ou menos ao mesmo tempo que a gente para também fazerem projetos de vídeo mil e quinhentos reais o Itaú dava a gente deu 50 mil para cada projeto é porque deve ser o Itaú deve ter menos dinheiro que a gente mas aí a gente já tem os projetos para poder fazer parte e receber a bolsa a equipe tem que ser da comunidade tem que ter diversidade homens, mulheres jovens, mais velhos tem que quem quando não sabe tem que contratar para formar ali no negócio então a gente começou a fazer vamos começar agora a sair já saiu o primeiro trailer vão sair os primeiros projetos agora os primeiros filmes vão sair os quatro primeiros e a gente quer fazer um cada ano e agora a gente tem os novos projetos a gente vai fazer a captação para isso e o meu sonho é em alguns poucos anos fazer como se fosse um IPO de bolsa mas para os alunos e alunas eles serem donos do negócio e aí fazer numa taxa de retorno onde aquilo que o cara paga hoje cada mês que ele paga em 10 anos ele vai receber de volta por causa das pessoas que vão entrar depois do que ele então um financiamento intergeracional que aí eu consigo fazer todo mundo ou ter educação de graça porque foi bolsista ou ter de graça no tempo porque foi financiado por quem entrou depois e aí eu consigo um socialismo na educação todo mundo ter educação de graça de uma maneira solidária entendeu então esse é o sonho do ICL então enfim eu falei pra caramba Paulo desculpe mas esse é o risco de me deixar falar então era isso que eu tinha mais ou menos planejado Eduardo muito obrigado é impressionante como a gente atingiu o objetivo né de alguém que pense fora da caixa era isso que a Marie tinha proposto e é incrível não Eduardo não teríamos outra pessoa nesse país que pudesse nos trazer ideias tão diferentes eu acho que agora o grande desafio eu procurei anotar bastante aqui os colegas também mas a gente vai ter que pegar a gravação de tudo isso que você falou porque tem muita coisa aqui que realmente tem que entrar no nosso documento tem algumas propostas suas são muito revolucionárias e tem tudo a ver com a gente eu não eu muito obrigado Eduardo eu li o documento hoje realmente tem um alinhamento muito grande mesmo de caminho assim sabe exatamente mas você complementa bem a gente porque você vai além a gente é meio teórico no nosso documento e você entrou com a parte prática como se faz e eu acho que é isso que a gente vai precisar depois explorar com você tem algumas coisas que a gente vai querer saber mais o como não sei se você já tem publicado por exemplo a experiência com a MST é uma coisa que era bom a gente ter os detalhes não sei se você já tem isso isso é moleza para a gente a gente senta um dia com João Paulo Pacífico que foi o dono da securitizadora que comprou a ideia e fez tudo então está tudo modelado está tudo assim é replicar está modelado no detalhe o negócio é isso que a gente precisa maravilha mas eu queria antes de passar a palavra porque nós temos duas debatedoras aqui com você que são a Miriam e a Marie e elas prepararam algumas perguntas para fazer para você mas eu não posso deixar de comentar que aqui a gente tem duas presenças que nos honram muito que é a do Newton Lima que é uma pessoa que todos aqui adoram e a do nosso deputado Ricardo Berzoini que será que ele saiu agora nesse momento? Ele estava aqui até pouco tempo atrás acho que o Berzoini acabou de sair mas duas pessoas que são muito admiradas por todos nós e que nos dão a honra de estarem aqui presentes e mostram justamente a importância da sua fala Eduardo mas eu queria então eu estou vendo que tem muita gente querendo falar além das duas debatedoras nós vamos exalviar outras pessoas Sérgio Mileto tem muito a ver com tudo que você falou também e eu acho que o Sérgio precisa falar eu queria então começar agora pela Miriam Miriam o que você gostaria de colocar para o Eduardo eu preciso que todo mundo seja bastante sucinto porque a gente tinha combinado com o Eduardo que ele ficaria até as sete e meia já são sete e vinte então não vamos poder estender muito isso mas Miriam por favor bom eu queria em primeiro lugar dizer que eu estou encantada com a sua fala Eduardo é claro que eu já acompanho o seu trabalho eu leio o que você escreve acompanha acompanhei bastante a questão desse negócio com o MST mas eu estou realmente muito encantada por várias razões e a maioria delas é conceitual do meu encantamento por quê? porque na década de 1970 a gente via várias experiências desse tipo de bancos que eram bancos éticos bancos que procuravam fazer reunias a gente brincava de aquelas velhinhas americanas que não queriam mais investir na indústria do cigarro e das bebidas teve várias experiências desse tipo no mundo eu fui presidente do banco da mulher na década de 1980 1990 e que era um banco que começou passou a existir exatamente para poder garantir financiamento para mulheres porque os bancos tradicionais não davam a não ser que elas tivessem o aval do marido ou do pai acredite você se quiser ainda era assim mas e depois a gente teve várias oportunidades de trabalhar a questão das cooperativas de crédito nós chegamos na época da CIVIS não sei nem se o Paulo sabe disso mas nós chegamos Michel está aqui também naquela época esteve com a gente nessa iniciativa nós chegamos a ir à Argentina e procurar com os nossos companheiros da Argentina das cooperativas de crédito montar no Brasil este lançado na Argentina um cartão de crédito cooperativo nós procuramos trazer isso ao Brasil e fomos absolutamente boicotados porque o Banco Central não permitia bom então essas iniciativas eu conheço também a iniciativa do Banco Tríodos e não poderia deixar de falar uma iniciativa que eu gosto muito que você deve conhecer muito bem que foi a do Grameen Bank do Grameen Bank que inspirou todo mundo e que hoje já caminha para esse modelo que você está falando que você falou bastante que é a questão dos negócios sociais a questão sair da questão da filantropia sair da questão do projeto que todo ano acaba o projeto você tem que botar o Pires para buscar o financiamento novamente e criar os negócios sociais que foi uma iniciativa do IULUS e que está indo muito bem especialmente lá na Ásia em Bangladesh em outros países o que mais me encantou na sua fala é que você traz essa questão do desenvolvimento comunitário que é uma coisa que a gente sempre falou também que foi muito badalado isso foi muito aventado lá no começo na década de 1990 no começo dos anos 2000 que era o desenvolvimento local sustentável que no fundo era a mesma base era deixar ali a gente tem até uma experiência muito interessante no Brasil que você deve conhecer que é do Banco Palmas o Banco Palmas fez isso são anos e anos de dedicação para eles chegarem nesse modelo de que o dinheiro que se consome se ganha e se consome na comunidade o que você traz que eu acho excepcional é essa sua conhecimento da área financeira que é um conhecimento muito apurado na área financeira na área de banco e você coloca toda essa tecnologia junto a gente fala muito isso eu trabalho muito na questão ambiental a gente fala muito isso que a tecnologia a questão das redes ela não precisa ser necessariamente ruim ela pode ser usada para o bem e é isso que você está fazendo e isso dá uma amplitude isso dá uma sonoridade para as experiências que estava lá isolada no Banco Palmas estava ali isolada no Banco da Mulher estava ali isolada são algumas tudo muito tímido tudo muito pontual que não faz a diferença no paradigma de desenvolvimento que a gente busca tanto que a gente está tentando ajudar contribuindo para que esse paradigma para que esse modelo aconteça desde desde muito tempo alguns de nós aqui tem 30 40 anos de ativismo e de militância nesse sentido nós entendemos que a pequena e a micro empresa e também a média empresa são fundamentais nesse processo porque elas são grandes geradoras de emprego mas eu também entendo que não dá para ser mais do mesmo não dá para a gente ficar só dizendo tem que ter o crédito para a pequena empresa tem que ter o crédito para a micro empresa tem que ter uma legislação não precisa sair e lá no documento no nosso documento inclusive no trabalho que a gente está fazendo lá no NEP junto com o Newton no NEP São Paulo a gente está pensando muito nisso quer dizer não adianta a gente ficar falando empreendedorismo não adianta a gente ficar falando só em fortalecimento da pequena da micro empresa se a gente não pensar coletivo se a gente não pensar redes se a gente não pensar dimensão se a gente não pensar ampliação a gente não muda as coisas só no pequeno no pequeno tem que estar articulado numa rede com tudo isso e a questão da formação que você colocou aqui e da parceria com as universidades públicas isso é fundamental a questão do PRONARP da agricultura familiar e até mesmo do agribusiness no Brasil só cresceu por causa da parceria de uma empresa chamada Embrapa que catalizou tudo isso e trouxe todo o conhecimento o que a gente vê na área urbana é dramático o que a gente vê Sérgio e eu temos experiência nesse sentido você vê que as microempresas pequenas elas estão basicamente na área de comércio e serviço na área de indústria na área da pequena indústria elas passam a fazer elas passam a ser maquila das grandes elas passam a trabalhar para fornecer para as grandes com tudo aquilo que você falou que é absolutamente verdadeiro e agora mais ainda que essa questão dos marketplace do quais elas acabam também deixando um monte de dinheiro lá então eu quero te parabenizar e quero dizer que eu acho que nós temos muito a aprender muito a aprender com todas as experiências que você trouxe muito a colocar essa questão do novo da inovação da ciência da tecnologia como fundamental eu acabei de chegar de uma viagem passei um mês na Suíça e é impressionante a valorização que se tem da pequena e da microempresa a proibição as reservas de mercado Paulo a inexistência de grandes redes de farmácia grandes redes de supermercado mas tudo isso é feito com muita tecnologia com muita inovação a inovação a tecnologia está disponível para o pequeno e para o micro e aqui ainda não está especialmente se você olhar na economia popular porque não está o conhecimento como é que vai estar a inovação a inovação vem do conhecimento a tecnologia vem da inovação então eu acho fundamental quero te dar os parabéns não vou nem fazer pergunta eu só quero fazer essa colocação parabéns obrigado deixa eu fazer uma pergunta para você Eduardo nós tínhamos combinado até sete e meia dá para ir até as oito vamos o único problema às sete e quarenta e cinco vamos fazer no meio do caminho deixa eu só te explicar o porquê você vai entender eu sou casado com a Marisa Letícia do cinema a minha companheira é a Juliana Baroni que fez a Dona Marisa no cinema brincando de Marisa e Letícia porque eu estou falando aqui com a turma ligada ao PT e ela foi para o Rio de Janeiro gravar um filme um mês lá e a gente tem uma filha de sete anos então assim ela está sozinha esse tempo todo aqui tem que jantar tem que dar banho eu estou fazendo o papel de pai mãe empresário professor de tudo ao mesmo tempo só porque eu tenho esses afazeres com ela pode ser eu ficaria aqui até às onze da noite porque adoro conversar sobre essas coisas é mais por causa da pequena mesmo entendo não mas foi combinado sete e meia você tem toda razão deixa eu só então colocar uma ordem aqui nós temos uma gente vai falar agora deixa eu te falar Paulo desculpa te interromper mas eu tranquilamente acho que a fala da Miriam de alguma forma me representa que eu só queria talvez completar um pouco e dizer que eu acho que a gente tem que pensar um pouco com esses paradigmas totalmente renovados e ao mesmo tempo pensar no plano emergencial a gente está aqui falando que filantropia não é exatamente o que a gente nosso propósito político na vida mas acho que tem um plano emergencial no qual a gente tem que pensar também acho que talvez a gente possa avançar em outro momento pensando em como esses dois planos possam conversar entre si acho que essa é a minha contribuição nesse momento e acho que Paulo desculpa eu te interrompi mas acho que eu tranquilamente posso deixar a palavra com o Newton com quem mais está inscrito para falar ok nós temos o Newton está inscrito eu queria então passar para o Newton depois o Sérgio Mileto e vamos ver se der mais tempo a gente coloca mais uma pessoa se não temos 15 minutos no total Newton por favor está sem som Newton e agora Paulo agora estamos ouvindo estamos ouvindo está sem imagem mas dá para ouvir bom primeiro tá eu vou tirei a imagem aqui que é para agora sumiu o som também Newton sumiu a imagem eu acho que ele caiu eu acho que ele caiu ele caiu então então Sérgio Sérgio Mileto você não quer falar então faz a sua pergunta vou falar bem rapidinho também Paulo Eduardo obrigado por tudo que você falou me sinto contemplado com a sua visão com a sua ousadia eu sei eu sei o que você está sentindo porque na conferência de comunicação eu participei representando o setor empresarial e ao representar o setor empresarial eu fui muito bem recebido pelos empresários aí quando eu comecei a me manifestar eles perguntavam assim mas qual é o seu chapéu o que você representa e na verdade o que a gente queria era só uma coisa Newton você entra depois Newton ok obrigado obrigado bom eu queria dizer que eu estou super contemplado mas eu queria colocar dentro da tua ousadia mais duas ousadias para reflexão sem fazer uma grande análise mas meio que inspirado no Piketty que fala ainda 110 mil dólares para cada cidadão ao fazer 18 anos e o mundo tem dinheiro para isso considerando que só 15% do capital é investido em produção é de que no Brasil a gente adotasse aquilo que a juventude socialista suíça que a Miriam falou pouca gente sabe pensa que ao contrário a Suíça é um dos países do mundo de mais baixo imposto se paga muito e pouco imposto na Suíça porque é o país de mais altos salários do mundo então as pessoas tem muitas condições então tem um mercado muito forte e puxando esse gancho nós sentimos que no Brasil um dos grandes problemas da pequena empresa é a falta de mercado mesmo as pessoas estão fora do mercado o mercado nosso é ridículo por quê? porque os salários e o ganho da população mais pobre foi expropriada nesses últimos 60 anos em 80% o salário mínimo hoje a renda mínima deveria ser 5.300 reais e muitas vezes até o pequeno empresário se assusta quando a gente fala isso então para poder financiar isso a minha proposta para você repetir é a gente criar o salário máximo porque para ter um salário mínimo maior nós precisamos ter um salário máximo e a juventude socialista suíça JSS está propondo 99% de imposto sobre as grandes fortunas sobre o salário o que nós estamos falando? já é um absurdo alguém valer mais e no capitalismo quando alguém ganha mais que outro é porque ele vale mais que o outro não adianta dizer que não vai não se ele ganha mais é porque ele vale mais e se ele vale mais agora se alguém valer o dobro já é um absurdo então a gente podia pôr um teto olha o salário mínimo é 5.300 reais que é o do GES o cálculo não é meu é do GES esse valor e o salário ninguém pode ganhar mais que 50 salários mínimos ou que 10 salários mínimos e quem não conseguir viver com 10 salários mínimos ou com 50 mil reais bom, o problema dele se vira tem que aprender vai aprender com os mais pobres como é que se vive com menos isso então eu queria te colocar isso e te agradecer muito tudo que você falou mas queria abrir uma ponte porque junto com o Miriam nós fazemos parte de um grupo de desenvolvimento da Zona Norte de São Paulo com experiências muito bem sucedidas que poderiam ser melhor sucedidas se tivesse capital de giro então nós estamos pegando gente muito pobre que está conseguindo fazer fundos para investir por exemplo para atender compra pública só que para isso precisa fazer uniforme você precisa comprar tecido comprar máquina manter e falta isso então eu queria uma hora dessa poder garfar uma consultoria tua e dos teus companheiros alguém que você indicasse para ver como é que a gente pode trabalhar esse tema dentro lá da Zona Norte de São Paulo mais especificamente na Casa Verde Casa Verde Alta que tem um trabalho lá de desenvolvimento do território muito importante parabéns Eduardo parabéns Paulo obrigado pelo convite por estar aqui e compartilhar esse espaço com amigos de longa data Sérgio eu achei não só super pertinente o que você falou como uma das coisas que eu não falei que está naquele meu selo é uma relação entre o maior a maior eu não vou nem falar salário porque a turma é cheia de malandragem dar salário baixo aí dá no bônus dividendo receita receita a maior remuneração tem que ser o múltiplo da menor remuneração para o cara pegar o nosso dinheiro então você não pode ter por exemplo 10 vezes e parece um absurdo mas no Brasil é mil vezes é um número maluco ou 5 vezes ou qualquer coisa assim ou seja o cara que mais ganha na empresa não pode ganhar mais do que 5 vezes ou 10 vezes o que menos ganha se ele quiser pegar esse nosso dinheiro e eu vou dizer mais assim eu vou dizer mais radical eu acho eu acho que o governo só deveria contratar empresas para prestar serviços que tivessem uma regra de maior salário para o menor salário porque aí você pega todo o gasto do governo e você faz de verdade que o gasto seja redistribuição de renda entendeu porque o gasto do governo hoje em dia não é redistribuição de renda para 95% na mão do dono da empreiteira sei lá e 5% na mão dos 50 mil funcionários aí ah mas como é que a empreiteira vai fazer para prestar serviço ela abre a subsidiária então e nessa subsidiária dela o maior salário não vai poder ser menor não vai poder ser mais do que 5 vezes e ela só vai poder prestar serviço para o governo através dessas subsidiárias então isso é uma coisa que eu acho que o Estado tinha que fazer entendeu para prestar serviço para o Estado tinha que ter regras nas empresas que prestam porque aí você usava os centenas de bilhões que tem de orçamento somando prefeituras estados e municípios até trilhão talvez somar tudo você pega tudo isso e isso tudo vira redistribuição de renda entendeu legal legal obrigado passar então para o Newton Lima agora muito obrigado por favor obrigado Paulo eu vou direto agradecer a você e a Miriam em particular que me chamou a atenção desse evento com o Eduardo Moreira que trouxe luz a uma série de questões que a gente está conversando eu quero apenas começar rapidamente dizer Eduardo para você entender o que eu vou perguntar que de todas as coisas que eu pude fazer na vida aos 68 anos de idade eu classifico ter coordenado o programa do Lula de Educação Ciência e Tecnologia na vitória de 2002 e isso para mim com todos os resultados que nós avançamos nesses 12 anos 13 anos com o Lula e Dilma nasceu de algumas ideias de programas fundamentais que depois foram implantados por vários ministros Haddad em especial na área de educação e que estão hoje distribuídos junto com o Paulo que coordena este NAP um dos 27 né Paulo que eu acho que tem eu estou em dois outros NAPs 23 eu estou em dois outros NAPs que é o da Educação e da Ciência e Tecnologia e que dialoga com uma coisa importante que você falou antes de falar que coisa importante você falou que é a relação com as universidades e a proposta que você apresentou eu quero dizer que eu estou aqui então como a Mina já falou nesse momento nós estamos cuidando também do programa do Haddad pela Perseu Abramo no chamado NAP Núcleo de Políticas Públicas do Estado de São Paulo e eu faço parte da coordenação e a Miriam do Alib é a coordenadora na prática do eixo Transição para Novos Paradigmas de Desenvolvimento para o Estado de São Paulo então tanto para o programa Lula tanto quanto para o programa Haddad as suas ideias são de fato para nós como música sobretudo pela criatividade pela necessidade de fazer o novo porque você traz os instrumentos as ferramentas fundamentais novas para fazer o financiamento daquilo que a gente quer agora sobretudo a Miriam sabe disso que nós estamos juntos nessa coordenação nós estamos desenvolvendo numa outra equipe que tem professores da USP e de outras universidades a ideia de que se tem um programa no Governo do Estado de São Paulo de financiamento da relação do Governo do Estado com para patrocinar o famoso casamento das universidades públicas com os municípios que estão em situação que eu não preciso dizer qual é aquela mitade pública total e permitir que se flua esse conhecimento inclusive fiquei sabendo hoje você que é da USP Paulo Feldman que o programa de um dos candidatos a reitoria da USP o Hernandes está exatamente trazendo esse elemento de uma parceria da USP é inédito isso com os municípios paulistas o que vai aproximar a produção do conhecimento e é bom dos dois lados eu espero que acabe visejando essa ideia se ele ganhar for indicado pelo governador será como é que é esse processo complicado que é a escolha de diretor do estado de São Paulo mas eu vou tentar caminhar aqui para a questão nós até aqui Miriam você sabe no grupo que o Carlos Martins sou titular da USP da arquitetura de São Carlos está escrevendo junto com outros companheiros nós estamos fazendo para o projeto Haddad a ideia força dessa relação com os municípios mas o que o Eduardo traz hoje finalmente eu chego ao âmago da questão é a proposta de que haja um fundo público para fomentar acho que essa é a palavra a relação com as médias com as pequenas e microempresas isso pelo menos é claro que você vem falando nisso Miriam mas a ideia que junta dois dos nossos eixos do NEP São Paulo agora ela ficou muito mais clara a partir dessa palestra a gente a hora que o Paulo Feld vai conseguir transcrevê-la e a gente receber quero te dizer desde já Eduardo que isso vai alimentar demais o programa do Haddad porque a Miriam vai estar trazendo isso para nós porque eu vou estar trazendo isso para nós mas essa ideia é uma ideia espetacular que o governo do estado tem recurso a FAPESP tem muito dinheiro é 1% todos nós sabemos fora as fortunas jacentes as fortunas que elas recebem de doação de pessoas que morrem e tal jacentes acho que é o nome nós temos a parte 1% do orçamento do estado que fomenta que pode vir que é um dinheiro que pode criar no estado de São Paulo esse fundo que você propôs aí eu adendo não só para os municípios mas a relação das universidades públicas também com a pequena e micro empresa muito obrigado pela extraordinária exposição e a enorme clareza das ideias obrigado Newton prazer falar com você Eduardo antes de você responder eu só queria passar para a última pergunta e aí você já responde as duas juntas e aí você se despede que é a do Luiz Barreto Luiz Barreto é quem eu falei para você que foi presidente do SEBRAE foi ministro do turismo e ele quer fazer uma pergunta também então aí você responde as duas e a gente termina o evento Luiz o Eduardo eu não quero atrapalhar de maneira nenhuma boa noite o sagrado o ritual para a sua filha que é das coisas mais gostosas eu também estou aqui com o meu neto também daqui a pouco tem minhas arepas etc evidentemente eu não vou até agradecer super o que você falou e depois a gente pode até aprofundar a gente vive aqui várias coisas que você falou tem a ver com questões relativas a ampliação de crédito a mercado a informação e capacitação você sabe hoje o valor que tem informação e certamente para mim pequena empresa isso a gente pode trabalhar e a ideia de mudar a cultura também então eu só queria dizer para você que um dos temas que a gente trabalhou no período da minha gestão lá atrás no SEBRAE foi a ideia do compro do pequeno que era a ideia de formatar tem a ver com o que você falou de Londres etc mas eu acho que isso tem que ter um papel do Estado muito forte a ideia do compro do pequeno e isso tem várias implicações seja no mundo legislativo você sabe que o BC regula toda a oferta de crédito e as regras e a gente precisaria estudar um pouco o que está acontecendo no mundo e não é à toa que eles disseram a autonomia do Banco Central cada vez que se fala autonomia significa menos chance da gente poder interferir na vida mas eu só queria chamar a atenção para essa ideia do compro do pequeno a ideia de que a gente tem aí nas regulações e tem um tema que está muito em voga hoje no dia e você sabe essa disputa de transformar o controle externo sobre o Ministério Público como o PEC da Vingança quer dizer você tem hoje para o gestor público imensas dificuldades em ousar isso que você exerceu aqui na tua fala e na tua vida hoje que é o tempo todo pensar fora da caixinha poder realizar coisas hoje os gestores públicos tem cada vez mais limites a criatividade ele liga do Ministério Público eu sei porque eu estou falando aqui de uma pessoa que passou eu estou há 13 anos respondendo agora finalizei meu último processo então significa que toda vez que isso e o Newton que está aqui sabe disso do que é ser um prefeito que ousa que quer enfrentar sou vítima também sou vítima também sou vítima também de vários processos são os lawfers por isso que eu não penso mais em voltar porque não vale a pena o esforço então eu só queria dizer para você que esses temas todos nós temos aí 13 milhões de microempreendedores individuais que são uma figura pública criada nos governos criado pelo presidente Lula que foi uma figura muito importante hoje são 13 milhões de microempreendedores individuais mas que estão virando aí uma série de coisas menos microempreendedores individuais no sentido clássico da palavra então eu só queria chamar atenção muito sobre essa ideia do compro e do pequeno que tem a ver com as coisas que o Paulo fala da Itália enfim mas a gente tem que enfrentar infelizmente Eduardo no mundo real para quem vai fazer a gestão pública seja no estado seja numa prefeitura ou numa instituição pública as regras então eu falei aqui um pouco da regulação do Banco Central para pensar alternativas de geração e ampliação do crédito e tem também os limites que a gestão pública tem em posse e aí para ficar num exemplo só de compras governamentais a legislação foi criada quer dizer o governo Lula criou uma legislação está aí na lei geral da pequena empresa 25% está lá agora por que isso não se viabiliza então só chamando a atenção que às vezes é chato falar em legislação é chato falar em marco legal etc mas são eles as possibilidades de enfrentar ondas que a gente está vivendo eu peguei o exemplo de hoje você está querendo ter controle externo sobre uma instituição que é uma coisa super positiva em vista tudo que aconteceu que a gente acompanhou do Ministério Público nos últimos anos e isso acaba se transformando pela mídia numa coisa de vingança não mas enfim só estou querendo chamar a atenção de você é que a gente precisa dar vazão a tudo isso que está falando mas ao mesmo tempo ter a mesma criatividade para pensar marcos legais que possibilitem a gente ter da liberdade no bom sentido da palavra para a gente exercer essa criatividade num mundo hoje onde a informação e a inovação são fundamentais muito obrigado não queria de maneira nenhuma atrapalhar aí as suas tarefas um grande abraço e depois a gente se fala um grande abraço e muito obrigado pela sua oportunidade Paulo eu esqueci de falar para mim a ideia que é a mais revolucionária para pequena e microempresas é assim e eu cheguei a conversar e várias pessoas no campo progressista quando teve a discussão acharam a ideia assim maravilhosa e essa é essa é assim é o famoso da noite para o dia e é o que o Luiz estava falando agora que você tem que fazer o cara comprar do pequeno mas como é que você vai obrigar o cara a comprar do pequeno se o cara é grande ele faz o mais barato e ele tem ali a escala e não sei o que então a ideia era o seguinte a ideia a pandemia ajudou isso Eduardo as crises de mobilidade nas cidades tudo isso joga nosso favor no sentido de você concentrar nos territórios de pensar no seu sentido mas olha a ideia Luiz mas a ideia a ideia era o seguinte quando teve o negócio do auxílio emergencial eu falei gente calma aí vocês estão pelo amor de Deus essa é a chance de ouro que vocês têm se vocês pegarem e derem esse dinheiro do jeito que vocês estão falando que vão dar depositar na conta da pessoa esse dinheiro vai todo para a informalidade vocês não vão recolher quase nada de volta depois você vai ter que arranjar a mesma quantidade você arranjou 80 bi depois você vai ter que arranjar novos 80 bi porque não vai voltar nada de imposto esse dinheiro vai todo parar na mão de 4, 5 grupos no Brasil que dominam o negócio todo e aí é o seguinte você vai ficar enxugando o gelo e jogando o país no abismo para mim esse negócio tinha que ser feito você tinha que fazer renda mínima no Brasil no programa de renda mínima essa renda mínima ela tinha que ser dada num cartão de débito da Caixa Econômica Federal do Banco do Brasil o cartão de débito não tem Wi-Fi não tem aplicativo não tem nada disso e esse cartão de débito só é aceito só é aceito nas empresas que cumprem aquilo que o governo estabeleceu então setores que são essenciais e empresas que tem toda a questão legal trabalhista isso que a gente falou de mínimo de salário respeitando o piso de cada negócio que são locais e etc porque aí você faz o seguinte você canaliza 100 bilhões de reais por ano para as empresas que você quer para os setores que você quer entendeu então você pega assim um volume enorme você dá para as pessoas que são mais tudo como você vai jogar tudo na formalidade porque senão não é aceito o cara tem que estar ali com pagamento de impostos em dia tem que estar 100% formal então você vai pegar metade desse dinheiro na sequência toda ele acaba voltando de imposto você de 100 bilhões que deu de renda básica você pega 50 já de volta em arrecadação de imposto você garante que vai pegar porque está tudo na formalidade você garante que 100 bilhões estão sendo jogados para formar empregos que estão respeitando todos os negócios empregos que têm diversidade você garante que está indo para microempresas você faz uma revolução você faz uma revolução esse negócio é na mão e é fácil de fazer é moleza fazer esse negócio entendeu Eduardo só para dar um informe para quebrar um pouquinho o que o Luiz falou no caso nosso lá fornecendo para a prefeitura de São Paulo uniforme nós fomos homologados pela comissão formada por uma prefeitura que é nossa inimiga foi homologado como o melhor uniforme em termos de qualidade e nós somos o preço mais baixo e os nossos concorrentes são a Rede Pernambucana e Calunga se você ver a nossa roupa e olhar da Calunga e da Pernambucana é uma vergonha o que eles produzem para as crianças e a mesma coisa o programa fornecer do Rio Grande do Sul que comprar da micro pequena gerou 70% de economia na compra pública é muito importante começar a desmistificar essa coisa de que comprar do grande barateia a compra pública e veja Sérgio a gente não está falando de nenhum dinheiro novo esse dinheiro que a gente está falando da renda universal que é o que está do auxílio emergencial imagina que já entrou mais de 100 bilhões ano passado mais esse imagina se esses 100 bilhões tivessem indo para todos na formalidade e todos nas empresas que a gente escolheu nos setores que a gente escolheu então quais os setores vão ser escolhidos setor obviamente de alimentação de educação de cuidar das pessoas aí você tem uma política pública de escolher quais setores mas todo na formalidade você não perde um centavo na informalidade nenhum centavo porque senão não é aceito fica todo no banco do Brasil então aquela taxa do cartão de crédito taxa de tarifa fica todo no banco público de volta assim esse negócio esse é assim é bombástico fazer e é muito fácil é um dos mais fáceis de fazer não não essa conversa vai ter que continuar viu sem dúvida não sei se o Newton acho que o Eduardo não respondeu ainda a questão do Newton só isso mas acho que o Newton foi mais um comentário né Newton que você estava falando é isso é um agradecimento é que nós vamos precisar de você para desenhar formatar mas a Miriam certamente vai ajudar a fazer essa ponte nesse projeto para o programa do Haddad também legal então olha bom eu acho Eduardo foi muito acima do que a gente estava pensando em termos de realmente você trouxe ideias incríveis para nós agora com certeza nós vamos precisar falar com você novamente se a gente ficar parar por aqui vai criar uma frustração muito grande vai ser uma enorme frustração precisamos ter outra conversa com você logo porque realmente é impressionante o que você trouxe nós vamos detalhar isso tudo agora vamos esse vídeo nós vamos usar esse vídeo mas tem muita coisa que vai totalmente de encontro ao que a gente pensava quer dizer você realmente conseguiu ampliar e abriu a caixa preta que era o que a gente queria porque foi bem dentro do espírito dessa reunião não poderia ter sido melhor eu também não posso deixar de como eu fiz propaganda do a Cacerrole e nós temos aqui uma outra proprietária de restaurante importante que é o restaurante Canto Madalena eu preciso falar da Tita que está aqui também a Tita Dias que também foi vereadora e hoje é uma empresária muito importante da área de restaurantes também infelizmente está cheio de gente querendo fazer perguntas mas não vai dar a gente extrapolou o tempo e espero que não crie nenhum problema mas Eduardo muito obrigado essa eu tenho certeza que foi uma das melhores se não foi a melhor reunião que a gente teve em termos de ideias em termos de ideias em termos de contribuição e olha que a gente já recebeu muita gente importante aqui Eduardo muito parlamentar senador já veio muita gente mas ninguém trouxe tantas ideias quanto você e eu acho que a gente agora precisa colocar isso no papel esse é o grande desafio que nós temos mas foi excelente não poderia ter sido melhor Eduardo muito obrigado pela sua colaboração e vamos ficar em contato espero podê-lo convidar logo 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 contem comigo estou a serviço valeu gente tchau tchau valeu bom jantar Eduardo bom jantar obrigado tchau 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 gente obrigado obrigado a todos tchau 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 tchau